E aí mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim dar um recado um tanto quanto importante. Depois de muito esforço e de muita batalha, nós chegamos à marca dos 100 inscritos. Eu queria agradecer a todos que fizeram parte da nossa trajetória até essa marca. Sem diferença alguma, eu sou muito grato a vocês e também a Deus, é claro. E como era prometido, agora existe outro canal. Esse será um canal de jogos, comentários e outras coisas que eu vou querer postar, eu posto lá, ok? O link estará na descrição e também no Discord, eu irei aceitar sugestões para a live de especial de 100 subs. Manda suas sugestões lá, ok? E mais uma vez, muito obrigado mesmo. Tamo junto, valeu e até a próxima.